Calei de volta na sua tela com belas imagens de lugares que a gente quer conhecer, sim, porque sonhar não paga, né? Esse é o nosso tema de hoje, o verão, pessoal. Férias e calor estão aí. Galera do El Samba, eles falaram um pouquinho no outro bloco sobre a casa de shows. Quero saber de onde surgiu a ideia da casa de shows de samba, criaram um grupo de samba. Conta, André. Isso. Leandro Jales, Mastadeu, dois amigos que já tinham a ideia de formar o espaço. A gente sempre se reunia para fazer um samba. Até que, em janeiro, teve a primeira roda e assim foi embalando. Inclusive, outro lugar também para passar as férias, vocês estão convidados para ir no El Samba, beleza? Rua Isabel Cristina, número 65, no bairro Pirajá. Beleza? Vocês são os nossos convidados, vão gostar também. É um bom lugar também para se divertir aqui em BH. Bacana. Ó, eu reparei que tem cuica. Samba sem cuica não tem jeito, né? E é bonito demais. Tem como você fazer para a gente, Leandro? Trechinho? Tem sim, tem sim. Será um prazer. Vamos lá. Deixa eu ouvir. Bicota, é difícil? Ah, cara, mais ou menos. Eu aprendi com o meu mestre, Bodoc. Há muito tempo eu queria aprender, foi difícil aprender sim. Eu sou muito legal, muito característico do samba, né? Bom, bora voltar então para falar sobre verão. Você está aí pensando no que fazer nas férias de janeiro? Tem jovem que mesmo sem grana viaja. Você quer saber como? Você vai conhecer o universitário Leonardo Sander, de 22 anos. Olha a história dele. Estou aqui hoje para falar um pouquinho do verão, que é essa época do ano maravilhosa que está prestes a começar e que eu acho que é a minha época favorita do ano. Acho que minhas duas maiores paixões na vida é surfar e viajar. E uma coisa está muito ligada com a outra. Eu fui para Ubatuba, litoral de São Paulo, onde eu passei o verão inteiro. Voltei só depois do carnaval. Através de um site de troca de trabalho, eu consegui trocar hospedagem pelo meu trabalho, onde eu trabalhava seis horas por dia. E existem vários outros tipos de forma de trocar trabalho por hospedagem, esse tipo de coisa. E no ano passado eu decidi ir com mais um amigo para Santa Catarina, na Praia do Rosa, onde eu não tinha ainda um trabalho. Nós dois fomos por conta própria e decidimos, na cara e na coragem, procurar um emprego lá. E assim a gente arrumou o trabalho de garçom, onde conseguimos pagar uma casa alugada durante um mês e ficamos até o final de janeiro com essa ótima experiência. Todo mundo pode curtir um verão diferente e basta ter mais disposição do que dinheiro para isso. Um abraço. Um abraço. Valeu, Léo. Que história bacana e corajosa, né, Carol? Mas viajar e trabalhar é super possível, né? Super possível e eu já fiz, tá? Eu fui para ficar 15 dias em Arraial da Ajuda, eu fiquei 45. O que eu fiz? Eu troquei de pousada, arrumei um pessoal lá que trabalhava com as festas, eu comecei a vender convite. Então, cada convite que eu ganhava, eu ganhava uma grana e eu ia ficando até que passou o carnaval e voltei para a faculdade. Então, é super possível, existem duas maneiras. Você pode ir através de uma agência e aí, geralmente, o pessoal vai muito para o exterior, para esquiar. Então, trabalha nas estações de esqui, trabalha em cassino. Então, é super bacana. Mas no Brasil, de um modo geral, você vai, igual ele fez, né? Só basta, como é que ele falou, só basta a vontade, não foi isso? Boa vontade. Só basta a boa vontade. Porque no Nordeste, principalmente de um modo geral, os empresários, seja de festas, seja das pousadas, a maioria é de fora, é do Sudeste. Então, eles abrem as portas. Então, pode ir, basta a boa vontade, vai, que aí não pode ter preguiça, né? Porque eu também não posso ficar escolhendo, não. Então, vai vender convite, vai trabalhar de garçom, vai, porque dá para curtir, dá para trabalhar e dá para ganhar dinheiro e dá para curtir as férias. É, como você disse, é muito comum ir para estações de esqui. O pessoal vai e trabalha com isso nesse período de férias, né? O pessoal vai para navio, para trabalhar. Cruzeiros também, né? Então, é realmente assim, principalmente para os universitários, né? Porque é aquele tempo. A estação de esqui, por exemplo, ela vai bombar janeiro, fevereiro. Então, é o tempo que eles estão realmente de férias, carnaval e trabalha, ganha uma grana, tá? Principalmente no exterior, porque ganha em dólar, então dá para juntar. Carol, a gente está aí, sexta-feira, o Réveillon está chegando. Ainda dá tempo de programar alguma coisa, uma viagem em janeiro? Ou já está tudo muito caro? Não, dá tempo. E para quem tem paciência, é uma dica. Isso eu sempre faço. Quem quer realmente viajar no Réveillon, aí tem que garantir com antecedência e quanto mais tempo fechar, melhor. Quem está assim, ah, se der, eu vou, essa é a melhor época. Por quê? Porque os bloqueios que não foram vendidos, eles entram em promoção. Então, hoje, lá na agência, eu estou com vários bloqueios para Montevideo. O que é um bloqueio? Bloqueio é quando as operadoras, elas fecham algumas passagens aéreas, elas pré-pagam em janeiro, por exemplo, 50 lugares no avião do Réveillon. E aí, não vende, elas precisam vender. Então, é onde elas entram com a promoção. Não, agora mesmo, está com várias promoções do segundo passageiro de graça no avião. E isso, assim, eu estou conseguindo preço lá, até para a Praia do Rosa, eu olhei outro dia, R$ 1.300 para passar cinco noites no Réveillon. Então, super dá, saindo de São Paulo, viu, gente? Então, super dá tempo. E é uma dica, essa é uma dica, assim, valiosa. Se você não faz questão de ir, espera mais perto, porque se tiver lugar, aí eles põem o preço lá embaixo. Vivendo com emoção, né? Vivendo com emoção. E aí, quem sabe, se você não consegue uma passagem, vai para a praia. E aí, com as nossas dicas aqui, você vai evitar algumas refeições e vai preferir outras. O que é legal comer no calor? Na praia, na cachoeira, no dia a dia mesmo. Porque tem mais chance de passar mal, de ter uma contaminação, né? Exatamente. Com as altas temperaturas, a chance de contaminação, né? Os micro-organismos estão mais susceptíveis à proliferação. Então, com isso, a grande maioria dos nossos produtos, principalmente de verão, são perecíveis, né? Então, a chance de contaminação é bem alta. Tem que evitar o quê, por exemplo? O que eu sempre falo? Tenta levar de casa, por garantia de manipulação, a grande maioria das coisas. Ótimas dicas são castanhas, amendoins, que já são as frutas mais secas, né? As oleaginosas, que a gente chama. E que você não vai ter grande chance de contaminação desses produtos. Outra coisa que a gente sempre fala é consumo de fruta, que é uma coisa super fácil de levar, né? E também sucos. E o que eu sempre indico para nunca consumir em verão, se você não conhece o lugar que você está consumindo, é maionese. Coisas com muito leite, que você não conhece a procedência do local. E também carnes cruas. O caso, por exemplo, comida japonesa é uma coisa que a gente tem que ficar muito de olho no verão. Tá certo. Ó, mas olha só, eu estou na praia, estou de férias, estou curtindo. Eu não vou comer uma castanha, cara. Júlia, me ajuda. O que é possível comer, então? Não, é possível... Dá preferência para o rapazinho que está vendendo com uma caixa térmica, talvez? Exatamente. Caixas térmicas, salgados, de preferência assados, evitar coisas muito fritas, muito expostas. Igual você disse, questão do camarão. O camarão que está no espetinho, passando na bandeja, a gente não vale aceitar. Porque vai acabar com as suas férias, vai acabar com a sua praia, então... Caroline, quando você vai à praia, o que você come? Olha, eu sou dessas que também prefiro os assados mesmo, que são sempre mais... Mais seguros, né? Com certeza, mais seguros também. E hoje em dia tem muitas as praias, elas têm muitos restaurantes perto. Então, eu dou mais preferência para buscar ali no restaurante, trazer para comer na praia. Levar mesmo a coisa de casa, ou até mesmo já trazer aqueles produtos, aquelas coisas pré-prontas. Ah, vou trazer uma barrinha de cereal para lá, para a praia. Vou levar já um meu pacotinho de biscoito, meu biscoito que eu já sei que está ali, que é natural. Natural não, que é pré-pronto, que eu não corro o risco de ter nenhum outro problema. Bom, agora vamos assistir mais mitos e verdades sobre a pele no verão, com vocês, Poliana Salles, Rafa. Para quem quer bronzear a pele no verão, o melhor jeito é com os bronzeadores? Dermato nunca vai indicar bronzeamento, tá? Porque bronzeamento é algo que é nada saudável para a pele. Ninguém deve bronzear no sentido de saúde. Tem gente que acha legal bronzear, mas nenhum dermato vai adiantar bronzear. É desnecessário o uso de filtro solar em dias nublados? Na verdade, isso é um mito, porque é necessário usar filtro solar em dias nublados, principalmente pacientes que têm doenças ligadas à fotossensibilidade, como melasma, porque continua tendo um grande índice de radiação de ultravioleta, mesmo em dias nublados. Na praia, o filtro deve ser passado apenas uma vez no dia? Não. Mesmo na praia, no clube, a exposição solar mais intensa, de duas em duas, de três em três horas, deve ser reaplicado o filtro solar. Boa! Esse vídeo aí só teve mitos, hein? Daqui a pouco, mais participação do dermatologista Rafael Rocha. Agora a gente vai de som. É o samba? Opa! Vamos nessa! Um, dois, um, dois, três, quatro! São dois, um, dois, três, quatro! Vamos nessa, sim! Deixa de lado esse baixo astral, é que a cabeça reflete o mal, que ajuda assim, será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Que eu já sofri por amar assim, Tente de crer, mas foi tudo em vão. Pra que se lamentar? Sem sua vida, pode voltar. Que te ame, com toda força e amor, assim isso virá lá. Tem que lutar, tem que lutar, não se abater, só se entregar, a quem te merecer. Não estou dando, nem perdendo, como o ditado diz, o teu conselho é prático e feliz. Deixa de lado esse baixo astral, é que a cabeça reflete o mal, que agindo assim, será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Que eu já sofri por amar assim, Entendiquei, mas foi tudo em vão. Pra que se lamentar? Sem sua vida, pode encontrar. Quem te ame, com toda força e amor, assim isso virá lá. Tem que lutar, tem que lutar, Aí sim, é o salva. Não se abateu, só se entregar.